Bora aqui ó rapaziadinha Bora meu saco Nossa senhora, vamo não Sério louco? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Eu tô um bichão aqui Quero matar e eu moro Pra galera, tem um rapaziadinha Ah mentira É só que to espontal Tá, tá bussando Matei um aqui com helicóptero Ah helicóptero Agora vai te matar Vamo, vamo, vamo Nossa, tem uma rapaziada aqui ainda Tem mais um Tem mais um Receiving hostile fire Ah, tá na lenda, tá na lenda aqui ó Já é esse aí? Só tem um, só tem um Tem dois, tem dois Pegar o helicóptero e vazar Meu Deus, só tem dois, tem dois Sai do helicóptero, sai do helicóptero Sai do helicóptero, olha mais um cair mal Sai do helicóptero Não, pô, tem dois ali Não, pô, tem dois ali Maluco Aqui, vai entrar aqui comigo Ah, caralho Vai te matar com esse helicóptero aí, cara Receiving hostile fire Bober Ah, derrubei dois Derrubei dois Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Tem mais um aqui ainda Tem mais um aqui ainda Ah, matei mais um Equipe eliminada